E aí pessoal, tudo bem? Como você está? Bem-vindo ao canal Que É Estranho. Você tem o costume de comprar obras de arte, pinturas ou esculturas? Cuidado quando você comprar a uma próxima, porque pode ser um objeto amaldiçoado. Num bairro chamado Chote Yorkshire, na Inglaterra, uma casa pegou fogo. O incêndio acabou com tudo, porém, restou uma coisa, um quadro, chamado O Menino da Lágrima. Os proprietários Hong e Mei Hao perderam tudo, exceto esse quadro, O Menino da Lágrima. Mas essa pessoal, não é a primeira vez que um quadro fica intacto no meio de um incêndio. Já tinha acontecido várias vezes. O tabloide britânico The South, publicou um artigo que tem esse nome aqui, tá bom? Me perdoe, eu não sou bom no inglês. Onde, depois de um incêndio que começava do nada, tudo que restava era um quadro, chamado O Menino da Lágrima. Giovanni Bragolin, o criador da obra O Menino da Lágrima. Ele era muito, vamos dizer, obscuro. Ele pintou centenas dessas crianças a chorar. Muitas delas ófãs em Itália ou Espanha. Essas pinturas ficaram famosas entre os jovens casais entre as décadas 50 e 70. Porém, pessoal, outros rumores apontam que o nome dele de verdade é Franchotti Cevilli. David Clark, um jornalista, pesquisou para Forte Times sobre O Menino da Lágrima. Para ele, Giovanni, ou Cevilli, é um pseudônimo do pintor espanhol Bruno Amadil. Amadil teria pintado 20 a 30 quadros do Menino da Lágrima, que se espalhou por toda a Europa. Assim, o Deixal incentivou o público a enviar esses quadros para serem queimados, para dar fina maldição. E assim foi. Centenas de quadros foram queimados perto do rio Tâmisa. Claro, pessoal, teve gente que pensou que tudo isso era mais falso do que uma nota de 3 reais. O Deixal acrescentou que o pintor Amadil maltratava essas crianças. Então, as almas delas, para se vingar, colocavam fogo na residência onde tinha o quadro O Menino da Lágrima. Outro relato, pessoal, é a de Jane. Ela comprou esse quadro nos anos 80. E sim, tudo pegou fogo na casa dela. Só restou uma coisa. O quadro do Menino da Lágrima. Assim, ela se livrou desse quadro. Steven Puntin é um comediante e escritor. Para seu programa, o Putipi, ele também comprou um quadro para ver mais sobre essa lenda. E percebeu algo no quadro. Percebeu que esse quadro não queimava facilmente, devido a um venis retardador de chamas. Assim, isso explicaria porque que o quadro sempre sobrevive no final do incêndio. Mesmo assim, pessoal, essa lenda sobrevive até hoje lá na Europa. E sim, ainda tem quadros do Menino da Lágrima. Não só na Europa, mas pelo mundo. Então, pessoal, cuidado quando for comprar um quadro. Pode ser o Menino da Lágrima. Vai querer desafiar a lenda? Bem, espero que tenha gostado do meu vídeo. Se inscreve no canal para ficar por dentro da novidade da astronomia e do sobrenatural. Enfim, esse é o fim do vídeo. Fique com Deus e até mais.